Pico, alta, Everest, monte, famosa, sinais É assim que a gente canta, quando cai outro levanta E se for por destes a mar Com a goiada eu apronta Com a mente eu faço rima e tomo um, dois, três Seu poder de sala anota, seu vulcão é de Torima, top 456 Quem não tem pela autoestima não sabe pra onde vai Você cai Eu caio, mas me levanto, pego a viola e canto E se for por destes a mar Seu verso traz o encanto da passarela E grita, tome um, dois, três Sempre rezei pra meu santo Porque essa é minha sina E tome quatro, cinco e seis O seu nome vitamina Sem preces a vida sai Você cai Caio, levantei de novo Pra cantar, peço pra povo E se for por destes a mar Carlinha é quem planta ovo E já eu faço polícia E tome um, dois, três A polícia de você Vão no cacetor Anarquia Eu tome quatro, cinco e seis Eu erguei a cantoria do meu querido papai Você cai Até hoje estou cantando Ao destes a mar Ajudando E se for por destes a mar Você está triunfado Porque trabalha Vé, tome um, dois, três Deus sempre está me guiando Seja que tá boa A pé É tome quatro, cinco e seis Nosso produto não é de origem Do Paraguai Você cai É do Brasil, nordestino Com as tensas O nome vive E se for por destes a mar Senão tem menos Me da pintura Qual é a pena Eu te quero Eu te quero E se for por destes a mar O melhor a gente pode ter se não lutar, vai, vai Você vai Cada verso busca rima O resto eu passo por cima E se foi por desta é lá